Vem cá, chegou a culpa do carnaval pra não correr risco de... Eu tô animado porque esse carnaval eu passei fora Então quero curtir pra ver o pessoal passar, as campeãs passarem A minha bandeira ficou de fora, mas eu tô animado porque o carnaval no Rio é sempre uma alegria Você passou fora, mas vou estar ciente do que rolou aqui Das escolas samba? Ah, para, para, para saber dos amigos infiéis Então me fala de gente, eu quero falar de mim, pelo amor de Deus, eu quero falar de mim Quer saber o que é de mim? Você se garante um carnaval sozinho, mesmo acompanhado? Mas não tô sozinho, eu tô acompanhado Não, mas você vem acompanhado, pra não correr o risco ou você se mantém fiel? Não, eu vim acompanhado porque eu vim com meu amigo, família, minha irmã tá aqui Eu vim agora roubar a pulseira E tu tá querendo tirar de mim uma manchete Eu vou embora Eu quero ver a Portela Hoje você vem pra ver qual escola especifica a Portela? A Viradouro, eu quero ver a Viradouro, a campeã A de Niterói? Ah, eu sou mangueira e Viradouro é a minha escolinha aí, ó, que fica ali do lado Vai ficar até o amanhecer? Vou Minha irmã solteira vai ficar até nove e meia da manhã Eu, sete horas, já tô dormindo em casa de banho tomado Tá ótimo, obrigada Tchau, tchau, tchau O que é isso?